Olá pessoal, então vídeo curtinho sobre como dar e receber feedbacks, porque eu notei que nessa game dia a gente vai começar a ter treta Porque já começou o primeiro dia de votação e o povo já tá tretando, tem tipo nem 9 horas que começou a votação Tá tendo umas tretas doidas Tô deixando aqui no comecinho do vídeo essa review do Leo Kuma em um jogo, não vou falar qual que é o jogo Mas só por essa review eu quis jogar o jogo E eu acho que é uma ótima review, porque ele fala os pontos positivos do jogo Ele não faz aquele pros, isso é um jogo que existe, contras, o jogo não é perfeito Tipo, é verdade, mas não ajuda muito né Ele descreve como foi a experiência do jogo, o que que ele gostou, o que que ele não gostou Problemas que ele teve, problemas que ele acha que foram culpa dele, que ele acha que foram culpa do jogo E ele mostra como que o desenvolvedor pode melhorar Eu amei essa review dele, sério, do fundo do meu coração Ok pessoal, então algumas coisas em relação a como dar e receber feedback E primeira coisa, nunca, 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 nunca discuta com quem te deu feedback Nunca, ok? E eu tô falando de discutir tipo de tretar com a pessoa Tipo, a pessoa falou esse jogo é chato Aí você chata é só a mãe, que ela é gorda E aí você vê que você já perdeu a razão Porque se a mãe dele é gorda, ela não é chata Ela é redonda né E a gente sabe que chata é a superfície da terra, que é plana Brincadeira pessoal, eu sei que a terra não é plana, ela tem forma de uno Todo mundo sabe disso E se você não sabe disso, você é um ignorante Eu não vou perder meu tempo discutindo com você Não querendo ser chato Que chato é a sua mãe Que é gorda, não é chata né Enfim, voltando ao assunto E por mais que às vezes seja agradável xingar de volta a pessoa, ofendê-la pessoal Você não ganha nada, você vai ganhar uma pessoa que te odeia ou odeia seu jogo Vai falar mal do seu jogo ou de você Ou tirar print, que nem a gente vê do criador do Mineirinho aqui A treta que o cara faz, a galera critica o jogo dele, ele tá xingando todo mundo Eu acho que ele foi até banido da Steam por causa disso pessoal Então tipo, sério, você não ganha nada O máximo que você vai ganhar é virar meme e o povo começar a jogar seu jogo Pra te trollar Não sei se você tem interesse nisso Ok? Então, pelo amor de Deus pessoal, pelo amor de Deus Por favor, imploro Não discutam quem te deu um feedback negativo O que você pode fazer são duas coisas Um, analise o feedback Se você acha que a pessoa pode ser construtiva Aí se você for responder Pergunte, como você acha que eu posso melhorar meu jogo? Ou tipo, o que você achou que ficou ruim? Mas às vezes a pessoa fala, você jogou uma porcaria O que você pode tirar de construtivo? Ah, eu acho que não tem muito né Então, nesse caso eu acho que é mais sensato Ignorar, tipo, deixa pra lá, sabe? Deixa a pessoa na dela Você não ganha nada discutindo Você perde seu tempo, é só isso que você tá perdendo Ok? Então se informe o que a pessoa achou de ruim O que você acha que ela podia melhorar O que piorou a experiência dela Ok? E entenda que às vezes é uma coisa muito particular da pessoa Às vezes eu, por exemplo, eu gosto de jogos rápidos Que você não perde muito tempo Então eu tenho uma predileção por esse tipo de jogo E pra mim jogos mais morosos Que você tem que pensar mais e demorar um pouquinho mais pra jogar Me cansam Então, pra mim esse tipo de jogo é ruim Não quer dizer que eles são ruins Quer dizer que pra mim não serve Na maioria, às vezes tem alguns que eu gosto Ok? Então, às vezes a crítica da pessoa é uma coisa muito pessoal dela O que não quer dizer que é uma crítica válida Que você tem uma noção do que é o gosto desse público Mas de repente não é o público focal que você tá fazendo no seu jogo Lembrando, a gente tá fazendo uma game de ano Então você vai ter todo mundo, todo tipo de gosto Faz parte, acontece Ok? Não perca seu tempo discutindo Analise Da onde que tá vindo aquele feedback Se ele vale a pena pra você Se vale a pena conversar Dialogar um pouco com a pessoa sobre isso Se não, não perde seu tempo Tá bom? E lembre-se Nem todo feedback negativo É necessariamente ruim Às vezes a pessoa criticou pontos válidos do seu jogo E aí você pode analisar Ok, como que eu posso melhorar meu jogo com base nisso? Às vezes a pessoa faz uma crítica super horrível do seu jogo Mas ela vai pontuando quais são os problemas O que você pode fazer pra melhorar E isso é ótimo Porque você pode melhorar o seu jogo Ou quando você for fazer outro jogo no futuro Fazer ele melhor Ok? E de novo E agora, pessoal Quando você for dar feedback Pense nisso Que tipo de feedback você gostaria de receber? Dê o tipo de feedback que você gostaria de receber Então eu colocar aqui tipo Pro Isso é um jogo que existe Contra O jogo não é perfeito Se eu recebo um feedback desse Eu tenho vontade de arrancar meu braço pra bater na pessoa Porque é a mesma coisa que eu não receber feedback nenhum Então por que que eu vou dar um feedback desse pra alguém? Não é? Então Reserve uns 10, 15 minutinhos Joga o jogo da pessoa Faz umas anotações Pra você falar como foi a sua experiência Sério? Porque a intenção é que você ajude a pessoa a melhorar Então De novo Aqui o do Leo Kuma Dei uma olhada Eu achei ótima essa review Vê o que que você pode Como foi a experiência do jogo De repente você pode especificar Ó, eu não gosto desse tipo de jogo Mas Do meu ponto de vista Tem isso, isso, isso e isso Você já deixou claro pra pessoa Que não é o tipo de jogo que você gosta Que você joga E aí você dá uns Feedbacks Que pode ser construtivo ou não A pessoa Você não sabe, né? Mas tente ser construtivo Pessoal Lembrando O foco da Noni Jam Todos os Game Jam Do curso Todos os Game Jam Que existe Pra falar a verdade Pra você melhorar como desenvolvedor Tudo bem, pessoal? Então, pelo amor de Deus Não tratem Joguem os jogos da Game Jam Se você não participou da Game Jam Você pode jogar os jogos da Feedback também Então façam isso E é isso aí Até mais, pessoal